Você deve estar aí na sua casa, explodindo de alegria, porque o Bolsonaro foi lá no Jornal Nacional e estourou a boca do balão, mostrou que o pessoal recebe dinheiro e fez a Globo não expor o kit game em público, foi a festa da bagunça. Tá todo alegrinho aí, né? Tá todo velhizinho você aí, bolsominion, tá todo alegrinho, né mesmo? De fato, o que o Bolsonaro fez no Jornal Nacional foi sensacional. Mais uma vez, a grande mídia tá se provando aquilo que o professor Olavo de Carvalho já disse, que o problema da mídia é que não é de fato que ela é esquerdista apenas, mas que ela é muito burra mesmo, o que na minha opinião significa a mesma coisa. Mas enquanto tem muita gente festejando, feliz, porque a Globo mais uma vez foi exposta ao ridículo como de fato merece acontecer com ela, coisas tristes estão acontecendo no mundo. Este vídeo é muito curto e objetivo, porque eu quero simplesmente pedir que você reze, que você ore, que você peça por duas situações que estão acontecendo, uma nos Estados Unidos e outra na Inglaterra. Quando eu estava checando algumas notícias hoje cedo, como eu faço todo dia de manhã, eu vi umas notícias muito tristes que saíram no LifeSite News, que é uma boa fonte de informação e análise para quem tem acesso à língua inglesa. A primeira notícia que eu vi muito triste foi a respeito da Inglaterra, que segundo o próprio site LifeSite News, o departamento de saúde inglês informou que até o final deste ano de 2018, eles vão deixar livre, vão liberar as pílulas de aborto e as mulheres vão poder fazer aborto em casa. Gente, vocês não fazem ideia do que é isso. Está se transformando, como nós já prevíamos, o aborto como um método anticoncepcional, como um método contraceptivo, ele não é um método contraceptivo, ele é um assassinato. A própria palavra aborto já é um eufemismo em si mesma, mas a situação está tensa, as mulheres agora vão abortar em casa e mal sabem elas das consequências do aborto, mesmo com a pílula anticoncepcional, hemorragia, depressão, câncer de mama, aumento da chance de cometer suicídio. Olha, um dia eu vou fazer um vídeo longo, bem longo mesmo, e específico sobre os efeitos colaterais do aborto para acabar com esse mimimi de que o aborto é bacana e vai ajudar a salvar a vida das mulheres. Então, primeira coisa, reze pelas mulheres inglesas, reze, interceda por elas e pelas crianças, porque o aborto lá vai aumentar e muito. E o outro é o caso dos Estados Unidos. Essa notícia eu vi agora de manhã e cada vez que eu começo a ler a reportagem de novo, eu começo a me emocionar porque a situação é muito triste. Apareceu o relato de um homem, que ele era motorista de caminhão nos Estados Unidos e que ele carregava lixo hospitalar, etc., e que ele fazia também algumas... ele pegava em alguns lugares o lixo hospitalar para ser queimado. E em vários lugares em que ele ia, eram clínicas de mulheres. E ele via que tinha sacos de cores diferentes. E o saco da cor vermelha que ele via no carregamento que ele tinha que fazer, os sacos que tinham que ser levados para serem incinerados. E aí ele percebeu, gente, que esses sacos que estavam levados para serem incinerados estavam cheios de bebês. Cheios de partes de bebês. Assim, como se fosse latinha de Coca-Cola, como se fosse pedaço de... bituca de cigarro, como se fosse lixo de casa, tudo para ser queimado. Vidas humanas, vocês estão entendendo o que é isso? Por causa de meu corpo e minhas regras? Poucas coisas me incomodam na minha vida, como tratar o ser humano desse jeito. Desculpem aqui chorar na frente da câmara, é a primeira vez que eu faço isso, mas é a reação mínima que nós podemos ter diante de uma situação como essa. Então eu quero que vocês rezem pelas crianças americanas, rezem pelas mulheres. A nossa maior força nesse momento é a oração. Nós temos que denunciar essa situação, nós temos que rezar pelas mulheres, nós temos que rezar demais pelas crianças, nós temos que expor esses vagabundos que querem legalizar o aborto aqui no Brasil. Estão fazendo isso através do STF e de tantos outros modos. Gente, isso não pode acontecer. Se depender deste canal, se depender da minha vida, a gente vai continuar a combater diariamente esse tipo de situação. Me perdoem pelo vídeo forte. Eu vou colocar o link na descrição, quem quiser assiste, quem não quiser não assiste. Tá bom? Então é isso. Eu tinha outras coisas para falar hoje, mais engraçadinhas, etc., mas não dá. A situação... Mas não, é mais um dia triste. É só merda que acontece nesse mundo. Vocês me desculpem.